Jogo Aberto SC. Oferecimento Auto Imports. Mecânica Multimarcas. Boa tarde, boa. Sexta-feira, Jogo Aberto SC começando e não deu pra Chapecoense. Verdão do Oeste perde para o Internacional e volta à zona de rebaixamento. Na Arena Condá, Chape vê Internacional quebrar tabu que durava 13 anos e segue sem vencer na Série A. Hoje tem Havaí em campo. O time Azurra busca vitória para deixar a zona de rebaixamento. Tudo isso e muito mais aqui no Jogo Aberto SC. Na última rodada da primeira fase do Brasileirão Feminino, o Havaí Kinderman recebeu o líder Corinthians em caçador e conseguiu confirmar a vaga à próxima fase. Os gols saíram só na segunda etapa e quem abriu o placar foi o time da casa. Carol, aos sete minutos, chutou por cobertura e fez 1x0. O empate do Corinthians saiu já na reta final do jogo. Grazia chutou de longe e deixou tudo igual. Com esse empate, o time de caçador conseguiu a classificação para as quartas de final porque contou com um tropeço do Flamengo diante da Ferroviária. Agora o Brasileirão Feminino dá uma pausa e só volta a ser disputado depois das Olimpíadas de Tóquio. O adversário do Havaí Kinderman nas quartas de final será o Corinthians e as datas do mata-mata já estão definidas. O primeiro jogo vai ser disputado no dia 15 de agosto na ressacada, com horário ainda a ser definido. E a volta será no dia 22 de agosto na Arena Corinthians, também ainda sem horário. Já o Nápoles se despediu da Série A1 do Brasileiro Feminino com derrota. As meninas de caçador perderam por 2x0 para o São José. O time visitante abriu o placar com o Sissi, logo aos dois minutos de jogo. E na segunda etapa, o Nápoles teve uma chance de empatar a partida, com o pênalti marcado em cima de Nayane. Mas Luana cobrou e Zane defendeu. O São José ampliou com Ju Oliveira. Final de jogo, Nápoles 0, São José 2. O Nápoles encerra sua participação na 15ª posição, com 7 pontos somados. E em 2022, vai disputar o Feminino Série A2. Há 13 anos, a Chapecoense levava a melhor sobre o Internacional. Mas o tabu foi quebrado nesta quinta-feira na Arena Condá. O Colorado nunca havia vencido o Verdão do Oeste no Brasileiro em casa. Mas essa invencibilidade chegou ao fim. A noite fria em Chapecó não demorou muito a esquentar. Logo aos cinco minutos, o primeiro gol do Internacional. Que começou com o Patrick, travando a saída adversária. E com boa jogada do time Colorado, Caio Vidal chutou forte. Sem chances para o goleiro João Paulo. O segundo gol do Inter, que estava um pouco difícil de sair, aos 35 do primeiro tempo, aconteceu. Patrick encontrou o Yuri Alberto, que arrancou e aproveitou a saída do arqueiro Alviverde para ampliar o marcador. Como a Chapecoense pouco criava, o gol de honra saiu de bola parada. Ravanelli cobrou falta e Derlan, de cabeça, balançou as redes. Quando o jogo já estava no fim dos acréscimos, já com o jogo praticamente definido, aos 50 minutos, voltou a esquentar na Arena Condá. Bruno Silva foi cobrar a lateral e deu uma rasteira em Peglou, reserva do Inter. Na sequência, o atacante da Chapecoense ainda agrediu Caio Vidal com um soco no rosto. Danilo Fernandes, goleiro reserva dos colorados, ainda acertou Bruno Silva no rosto. E com toda a confusão, o árbitro Alexandre Vargas foi chamado pelo árbitro de vídeo e expulsou Bruno Silva, Caio Vidal e Danilo Fernandes. O jogo terminou aos 56. Chapecoense 1 e Internacional 2. A equipe do Internacional, que tem uma transição muito forte, aproveitou essas duas bobeiras nossas e conseguiu dois gols. Futebol é assim, ganha quem faz os gols. A gente sabe da necessidade de vencer nesse campeonato tão equilibrado, tão difícil e vamos trabalhar cada vez mais para isso. Com a derrota, a Chapecoense voltou à zona de rebaixamento. É a 18ª com 3 pontos. O Verdão do Oeste volta a campo no domingo, às 8 horas da noite, contra o Atlético Paranaense, na Arena da Baixada. E começa hoje a 7ª rodada da Série B. Vamos conferir os confrontos, porque já tem catarinense entrando em campo hoje à tarde. Às 4h30, o Havaí recebe o CRB na ressacada. E o Brusque só entra em campo no domingo. Às 9 horas da noite, no domingo, tem Vasco e Brusque em São Januário. O Havaí recebe daqui a pouco, às 4h30 da tarde, o CRB na ressacada. E o Leão da Ilha, que vem de uma derrota por 3x0 para o Goiás, precisa vencer essa partida. Para daí tentar deixar a zona de rebaixamento e para não se afastar tanto da parte de cima da tabela. No jogo de hoje, o técnico Claudinei Oliveira poderá fazer mudanças no time em relação ao último jogo. O volante Bruno Silva, que cumpriu suspensão, está de volta. E os dois recém-contratados, o volante Jean Kleber e o atacante Copete, ambos já estão regularizados no beat. Portanto, podem estrear na tarde de hoje. O Brusque só entra em campo no domingo, às 9 horas da noite, contra o Vasco. E o quadricolor quer voltar a vencer depois de duas derrotas. Para esta partida, o técnico Gerson Testoni terá que fazer mudanças também. O volante Rodolfo e Rodolfo Portiguá recebeu o terceiro cartão amarelo e agora cumpre suspensão. Felipe Souto deve entrar no lugar do camisa 5. O lateral Alex Juan e o meia Bruno Alves ainda são dúvidas por conta de lesões. A gente vai para um rápido intervalo aqui no jogo aberto AC, mas fica por aí. Próximo bloco tem muito mais, eu já volto.